Música Saudações NetWebáticas Boas pessoal eu sou o NetWeb Bem vindos então ao NetWeb System E também a Bench X Sejam bem vindos a mais um episódio de Pokémon Duel A nova aplicação que permite batalhas De tabuleiro entre Pokémons Entre jogadores Olha sim dá para jogar Com os vossos amigos Vocês criam uma sala Metem um código e esse amigo procura pelo vosso nick Metem o código que vocês Que vocês perguntaram E basicamente vão ter então Um combate one on one Agora o que é que nós temos aqui Temos aqui algumas coisas para abrir Portanto temos aqui mensagens Temos aqui Charon que nos vai dar umas gemas Gemas é muito importante para abrir caixas Só assim conseguimos então Desbloquear novos Pokémons Os Pokémons lendários Temos também aqui os Daily Missions Que eu acho que tenho 2 para desbloquear Exatamente Vamos então abrir as Daily Missions Ok 3 mil coins Não é mau Mas o dinheiro Não é coisa que a gente queira Vamos aqui Fazer mais uma caixa Uuuuuh Rare Metal C Ok Win 3 league match In a row É o que vamos fazer hoje Portanto vamos já aqui aos quests Vamos então para a liga Onde eu estou Eu estou na liga do vulcão Vulcano Vamos então começar aqui Hummm Vamos tentar fazer aqui um combate Uuuuuh O gajo tem o executor Temos o Bidrill Vamos tentar levar este combate assim Mais ou menos Para eu vos explicar mais ou menos Também Como é que a gente faz jogando Temos aqui Charon Mas ainda não funciona Nunca Carlos Estou com medo Devemos não vê-lo Porém Estamos procurando O Livre Palace Eu quero um jogo Ok Vamos passar à frente Isto tem aqui umas várias opções Por que é que dá este Este calendário aqui Hummm O jogo está sempre conectado à internet Porque ele manda para lá Vamos ver quem é que joga primeiro Sou eu Não queria A minha estratégia não é Começar primeiro Ok Vamos lá ver como é que isto joga Portanto nós vamos avançar já com o Pokémon Aqui não há tempo Ao contar dos combates online Temos 5 minutos Portanto estamos já a bloquear os pontos vitais Ou seja os cantos Já bloqueamos ali um dos cantos Vamos bloquear o outro Ele agora já não consegue meter Pokémon Ele vai tentar abrir ou não uma brecha Nós não vamos deixar Vamos olhar o Pikachu Ele está mesmo a meter-se no lobo Hummm O que é que nós podemos fazer Podemos pôr aqui O nosso Pokémon Ele está a voltar para trás Está a proteger Nós avançamos Isto é uma estratégia muito rápida Ele agora vai tentar combater Exatamente Vai tentar libertar o espaço Vamos lá ver o que é que isto está Uuuuh postes Pau Ok é muito fácil Já ganhamos Portanto Bloqueando além os cantos Nós conseguimos então Que o nosso Pokémon Consiga a vitória instantaneamente Ele não consegue meter mais Pokémon nenhum E o que é que nós fazemos Basta avançar Os dois bloqueados É muito rápido a vitória Este é um dos objetivos Que vocês têm que ter sempre No início do jogo Bloquear Que é para ele não meter Pokémon No tabuleiro Isso não torna-se complicado Portanto Estes são alguns mais Objetivos deste jogo Que vocês podem ir Durante o combate Hummm Conseguindo para ter mais gemas E agora vamos rodar E calha-me sempre Moedas Eu quero figuras Ok Vamos avançar aqui Isto não interessa Isto basicamente não interessa Isto é uma história Isto é uns quests Portanto É ir passando além Aquelas Aquelas zonas todas Digamos assim E derrubando Os associados Aos líderes do ginásio E ganhando crachas Mas pronto A gente agora não está aqui Muito virado para isso Ui Charmander Ekins Ok Isto vai ser complicado Porque o Ekins Hummm Teu veneno Se nos ataca Vai permitir que Hummm Vai permitir que nós Sejamos envenenados E isso vai nos fazer Perder pontos de combate Vamos lá ver como é que isto corre Ok Vamos tentar usar a mesma estratégia Agora é eu Ok Podemos avançar mais uma casa Como foi ele a jogar É isso que eu queria Ui 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 sacana Olha a sacana Vamos ter que já combater Ui poison E logo vai já vencer Aqui nós temos gemas Podemos recuar um ponto Na experiência de Recuar uma vez Isto só dá no modquest No online não dá Mas nós vamos recuar Vamos tentar ganhar novamente aqui Usando aqui um power up Que vai dar mais 30 pontos de energia Ao nosso pokémon Vamos lá ver se é agora O gajo está imbatível Na cena do veneno Eu vou tentar fazer outra vez Portanto isto está-me a gastar gemas O meu rai-lo também é muito fraquinho Vou usar aqui uma estratégia diferente Para vocês verem Ele agora vai automaticamente para o goal Ele não tem outra alternativa Se não fazer o goal Mas eu vou usar aqui outra estratégia diferente Portanto vou usar aqui Tipo Eu se calhar não sei se dá Agora não posso mexer certo Ah esqueço Vamos ver que perder este jogo Aí está não Não quer Ele pode ganhar Não conseguimos Porque ele Pronto Fixou-se apenas Na 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 Ekans Avançou diretamente ao goal E como é venenoso Para muita gente Não consegue tirar O pokémon Do tabuleiro Foi complicado Foi complicado Mas vamos tentar outra vez Vamos lá tentar outra vez Vamos tentar usar uma estratégia agora diferente Eu não tenho pokémon nenhum venenoso Que é também um bocado Primeiro eu Primeiro Não Vá-o lá Vamos já ver como é que isto corre Vai avançar com o Sarmander Ok Tem 3 Tenção Tenho que colocar já aqui A entrada do Sarmander Senão vai acontecer o mesmo Ele agora vai avançar com o outro Com o Ekans Ok Nós metemos aqui este Não vou lutar já Olha o gajo Olha o gajo Agora vais colocar asas Agora vais colocar asas Aí é na posse Vem-se a fugir 1,2,3 Se cada um pulo aqui Ele vai poder curar se calhar ali o Morgue Mortar Ok Estás a querer porrada Tu estás a querer porrada Amiguinho Estás a querer porrada Sarmandinho Eu gosto muito de ti Mas agora tens de levar na pedra Ai vamos perder outra vez Não pode ser Não, 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 não Vamos voltar atrás Uuuuuh Eu vou até aqui ir mais forte Vai agora Se carasso Achei É isso Uma gema bem gasta Pelo menos Pois A música já mudou Como vocês podem reparar A ver um Skyter Ok Um Skyter Como é complicado A gente não luta Nós não lutamos Quanto menos lutarem diretamente Na vossa vez Melhor Porque isso depois dá A hipótese de O adversário ganhar E pular por cima Olha o gajo Olha o gajo Olha o gajo Toma 90 Pau Toma Vai-te embora Ok O que é que nós vamos fazer Vamos avançar aqui Com o nosso Pokémon Vamos avançar aqui Com o pequenino O Fennekin Estamos já ao pé do Fennekin Uuuuuh E o gajo já quer lutar Vamos avançar Meu Já o levámos Oh my god Vamos avançar Temos que bloquear Além de ser Não se ele Não quero lutar O que é que tu vais fazer Ui Está aqui a festa Está aqui a festa Alguém para estes lados Ixi Meu Deus Mais veneno Vamos tentar contornar Aqui a situação Ok Está lá Ai Ai Caput Ai Meu Pikachu Não pode ser O negócio vai lutar contra este Epá Não 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 Vai Ekan Sai do sitio Opa Tem que ir atrás dele Tem que ir atrás dele Oi 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 Está bem Deixa Já levámos outra soma Tira-me de aí Carasas Tira-me de aí Oh yeah Chupa Amé Hehehe Ok Estamos um pouco mais aliviados Ele vai atacar para o outro lado Gente também Gente também vai atacar para o outro lado Está a avançar aqui com o Fennec Indo por este lado Pelo lado direito do tabuleiro Olha o gajo a proteger já Olha o gajo a proteger O que é que nós vamos fazer O que é que nós vamos tirar Aquele porcaria da Snake Toma Já fostes Tau Ele vai usar Esta carta Permite jogar duas vezes Ui Vai-me tirar o pequenino Vai lá Ser forte Dodge Dodge Não 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 Nader Ok Ele não usa o Nader É pá Foda-se Ah Fennekin Fennekin Tu consegues Fennekin Não quer lutar Sai daí Snake Sai daí Snake Oh que caraças Anda pai Anda 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 Meu Pikachu Meu Pikachu Uma versão especial Era mesmo bom que calhasse o sonho Boa Ih foi para um limite Meu Foi para um limite Vamos avançar aqui com o Mago Mortar Ui o gajo ainda quer mais festa com a Ekans Temos que avançar com o Mago Mortar O gajo só vai aos mais fracos pá Ai que filha da mãe Não vou lutar É melhor não que o gajo está a envenenar Ráspera pontos de ataque Ah vá luta com este Ai não quiseres lutar Luto eu Deixa Vá vem um 100 120 Toma Vá Pisga-te Baldin Igor 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 Olha o gajo Olha o gajo O gajo não lutou Ai agora não consigo avançar Vamos fazer troca Vamos fazer troca Vamos fazer troca Vamos fazer troca É melhor não lutarmos contra eles diretamente Ui olha o gajo Olha o gajo Olha o gajo da Krifesto Olha o gajo da Krifesto Ah já foste Ai vai Que filho da mãe Não posso Vais levar Come on Double chance Vai ao Mago Mortar Está igual Oh ele vai rodar Não pode ser Um muro Ai boa Que fixe Vamos lá Rilo Bora lá Olha o gajo da Krifesto Eu canto Vou ficar envenenado outra vez Ai Ai Deixa de estar além Snake Deixa de estar além NÃO vamos a lutar menos mal o gajo agora vai avançar com a snake que está do lado esquerdo ai o gajo está a recuar O que é que nós podemos fazer aqui ? Olha o gajo ! Tentar atacar este Ekans Mas o meu Pokémon não sai do teu player assim tão facilmente A proteção ? Ok ! Não conseguiste ? Temos pena ! Tem que ir lá ajudar o Rail Que eles agora vão... Olha o Charmander Olha o Charmandãozinho Ah vai ali porque... Ah Está feito cliqueira Era o outro que queria 90 mil O meu fos... Vai luta ! Anda ! Tive medo ! Estão mesmo perdi tempo aqui neste combate Também perdi tempo Agora nós podemos mexer no movimento Olha o gajo ! Olha o gajo ! Olha o gajo ! Tau ! Má ! Olha o gajo ! Agora o que é que eu vou fazer ? Vou puxar o meu Pokémon aqui para o canto Ele agora deve ir com este Ekans aqui do lado esquerdo Ai não ! Ilan ! Faça com o Skypeople não ! Não ! Não o apoites ! Não tem mais algum Pokémon , não tem Pokémon nenhum no banco Vamos arriscar Utilizar daqui a Ekans Cacificamos com dois pokémons Yes! Ai! Esqueci um do veneno! Tem que ir lá ajudar, tem que ir lá ajudar Olha o gajo, olha o gajo, já perdi, já fui Olhem para esta bodega Opa! Tens de ser tu tirado dai Ai! Por um! Ha! Por um! Sai aqui Charmander Ele vai avançar com o Skyter, exatamente Nós vamos bloquear-lhe o caminho Não vou lutar, se não perca aqui uma opção Ok E já vem outro Vamos avançar aqui com o Fanecken Que pode avançar 3 casas logo De uma salvez Estou a ficar muito mal, estou a ficar muito mal Estou a ficar muito mal, estou a ficar muito mal Estes não já da para substituir? Não Não posso fazer nada O que eu vou fazer? Vou ter que aumentar aqui o poder de ataque do Mago Mortar E vamos tentar vencer aqui então o Skyter Oh Deus! Não! 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 Ai! Que combate de bosta! O pai é um doador Estão a ficar muito mal Não! Não! Deixa eu ficar muito mal janal Vou tentar fazer aqui uma coisa Use Rewind Yes! Fazer aqui outro Rewind E vamos fazer aqui outro Rewind Isto não é bem batota, tem possibilidades que fazemos No combate online não temos estas opções Mas pronto, agora o gajo vem, nós já podemos jogar um pouco melhor Vou estar a correr muito melhor Vamos lá, faneckim é a tua vez E o que é que ele vai fazer agora? Por ali é o nosso regalardo Vamos aqui para este Só obrigá-lo a ver se ele luta com os meus Andando, 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 andando Vamos ver se está a recuário Estou perto, estou perto, não lutes no ataque do Pikachu Ai, que filha da mãe Vai já que te cana, vai já que te cana Temos que ir, temos que ir, temos que atacarem Filha da mãe Toma Ah, ZTT Epa Cada pouco é muito tenso as opções Este aqui então, com o ataque do Mago Mortar Foi, como ele está envenenado, vai matar O meu Pokémon também Pula aqui no sítio Igual 3, ele vai atacar o meu Mago Mortar Epa, oh Pikachu Estou a limpar o meu gajo, caraças Charmando, o que é que tu vais fazer, meu? Oh, já estou cansado deste combate Vai lá Eu já disse que tem que atacar por este lado Tem que ser ele Vai atacar nisso 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 Pau, vá Pisgue-te Ai, caralho Este combate está a demorar século Mas é porque é que ele faz Ele vai meter o Skype Estás preocupado Estás preocupado Estás preocupado Anda lá, anda lá, anda lá O que é que tu podes fazer, meu? Ai, ai, oi, oi… Ai, mãe, oi… Ai, mãe Oh, não chega lá Não chega Não chega Não chega Oh, não posso, cê Que combate do caraças, meu Para entrar a fucking machine Tanto tempo aqui desperdiçado Mais de 50 movimentos neste combate Dá-me uma figura Moedas Depois deste combate Pessoal, este combate foi do caraças Meu Eu não sei se já podemos ir abrir aquela cena Aish, houve lá meu Aish, acho que ficamos por aqui Ai meu O que é que eu não tenho um fucking Mewtwo? O que é que eu não tenho um fucking Mewtwo? Um fucking Charizard Que combate do caraças Bem pessoal, vocês podem ver que estes combates Mesmo contra a máquina podem demorar séculos Porque não há tempo ao contrário dos combates online Que temos 5 minutos O tempo vai sempre parando Perdão E temos então os combates parados Enquanto o jogador adversário avança Avança na sua estratégia O tempo vai parando à medida que vamos avançando com a estratégia O que é que eu tenho aqui? O que é que eu posso fazer isto? Isto é dinheiro 15 mil moedas Não é mal Mas pronto Moedas a gente consegue bastante Estamos aqui fugindo Vamos fazer aqui uma fusão FUSÃO É que nós vamos fundir O meu picacho está do caraças Tem que ser um C Tem que ser um C É o meu nosso Poco Não dá Não dá porquê Já está no nível 5 Vai Pikachu Está me a dar mais um pouco de experiência Pikachu O que tal? Deixar o Taz é no nível Nível qualquer coisa Este aqui eu gosto dele Eu gosto dele Só tem 4 coisinhas de Se calhar nós vamos trocá-lo No próximo episódio vamos trocá-lo então no deck Vamos fazer um deck novo para fazer combates online Que são muito mais difíceis não é? Mas Vocês repararam bem o tempo que este combate aqui demorou Foi do Katana Este é o meu Pikachu especial Portanto Pessoal Se gostam desta aplicação Está disponível no iOS E também no Android Faço a favor de desbloquear E se quiserem jogar comigo É um combate a marcar E podemos então fazer isso também Alive Alive era fixe não é? Portanto eu sou o NetTrap Espero que tenham gostado então Desta luta intensa No tabuleiro Em Pokémon Duel Não se esqueçam de dar o vosso feedback aqui nos comentários Não se esqueçam também de dar uma subscriçãozinha Para terem acesso a mais conteúdo no canal Não é só também de vídeos do Pokémon que isto sobrevive Temos aí Horizon Zero Dawn Tom Clancy's Wildlands Temos também Battlefield 1 Star Wars Etc Uncharted Por aí fora E ficamos então por aqui Eu sou o NetWeb Não se esqueçam também de passar pela BenchX.com E estou lá para vos A receber das maiores virtudes e cássicos Eipá eu ainda estou empobrado com o Clube Combat Mais de 50 rondas meu 50 movimentos Fuz NetWeb Is Off Fuz 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 Fuz